Música Como que foi essa exploração de Portugal aí na África? E quando a gente fala África Atlântica, a gente está falando da parte da África que tem o seu litoral ali banhado pelo Oceano Atlântico, porque a África também tem uma parte que é banhada pelo Oceano Índico, que é mais voltada para o leste. Então, aqui, esse castelo que vocês estão vendo aqui é chamado de Castelo de São Jorge, foi construído pelos portugueses em 1482 e transformou ali um dos principais entrepostos comerciais da África subsaariana. O que era um entreposto comercial? Era um lugar onde eles podiam reabastecer os navios com água potável, um bocado de alimentos, né? E aqui ficavam os negros que seriam levados para o Brasil, né? Gente, era uma viagem surreal. A gente vai ver já já a questão dos barcos negreiros, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que quando os espanhóis, os portugueses, que foram os pioneiros nessa questão aí da exploração marítima, quando eles começaram com esse ramo de exploração, eles simplesmente acharam que o mundo era deles. Então, eles estavam buscando um caminho alternativo para ir às Índias, eles ainda queriam as mercadorias das Índias. Os portugueses não tinham interesse algum em colonizar o Brasil, eles não queriam colonizar o Brasil de forma alguma. Para eles, eram as Índias. Mas quando eles chegaram aqui no Brasil, eles perceberam que, de alguma maneira, existia alguma riqueza, existiam algumas coisas que poderiam ser exploradas e uma terra boa para o cultivo. Então, eles logo assimilaram a ideia aí de procurar pessoas, né? No caso, os africanos, para serem mão de obra gratuita no trabalho dessas lavouras. Então, durante o século XV e XVI, os portugueses fizeram várias feitorias, né? E eram bem fortificadas na costa africana. E elas iam servir como base militar para os entrepostos comerciais. Uma vez que o Brasil realmente foi aí um comércio de negros aí que corresponde a quase 40% de todo o tráfico negreiro do mundo, certo? Veio para cá, para o Brasil. Então, os portugueses foram aí pioneiros nessa parte também. Então, aqui em 1420, Dom Henrique de Portugal, ele iniciou essa colonização nas ilhas que a gente chama as Ilhas da Madeira, né? É o arquipélago da Madeira. E ali eles começaram o plantio da cana-de-açúcar. E depois, um pouco mais para frente, a plantação do vinho. Então, o que acontece aqui nessa região? Eles começam a estocar o açúcar, estocar a cana-de-açúcar, o vinho. Depois, eles começaram a trabalhar com outras culturas. E tudo isso, eles tinham esses, vamos dizer, esses depósitos, essas feitorias bem estabelecidas para armazenar esse produto. Outros produtos também que foram explorados também na África foi o marfim. O marfim é aquela espécie daquele osso que tem ali nos mamutes, nos descendentes ali dos elefantes. O ouro, a pimenta malagueta também. E aí, quando eles iam buscar os escravos, já aproveitavam e traziam também esses produtos, né? Para serem ali comercializados, tanto aqui no Brasil, quanto também ali em Portugal. Então, aqui, o que acontece? O período de escravidão está aberto, né? A escravidão, ela não começou no Brasil. Ela não foi iniciada pelos portugueses. Quando nós estudamos a questão da Grécia, a questão de Roma, desde muito antes ali já existiam os escravos, né? Os escravos, eles simplesmente já existiam dentro do conceito de que pessoas subiam ao poder, né? E a escravidão, ela sempre foi vista como a base, né? Da sociedade, um povo que não iria receber nenhum tipo de salário, nenhum tipo de regalia pelo seu trabalho. E isso, então, só foi acentuada. Só que a gente também tem que se lembrar que na África existiam reinos, existiam tribos. E muitos desses reinos africanos eram prósperos. Eram reinos que tinham ali uma estrutura. Então, quando os portugueses chegam lá com seu objetivo mercantilista, visando acúmulo de lucro, visando acúmulo de capitais, querendo explorar as colônias, ah, o africano se tornou automaticamente, na mente do europeu, o modelo de trabalho mais viável, mais barato para esse tipo de coisa. Então, não se trata de uma exploração econômica, né? Se trata também de manifestar, no caso dos europeus, uma repulsa ao modo de vida como os africanos viviam. Por que que eu digo isso para vocês? Porque os africanos, por terem pele escura, eram negligenciados ao modo de ver dos europeus, porque os europeus, ao olharem para os africanos, os achavam inferiores, culturalmente, psicologicamente, e academicamente falando, em todos os sentidos. Os europeus tinham uma ideia de que eles tinham uma missão de levar o que eles sabiam para todos os povos do mundo. e o negro, por ter uma pele diferente, foi considerado inferior. Então, não era apenas uma visão econômica, não era somente isso, não era só vou escravizar porque eu sou incapaz de fazer o trabalho, não é isso. É porque eles achavam que eles eram inferiores. Então, quando os escravos começam a trabalhar, quando eles começam a ter a sua ação na construção das culturas do Brasil, a gente percebe que a quantidade de negros ali, eu vou dizer negros, por uma questão, para vocês entenderem, eu acho que negro é uma posição que eu ainda estou me familiarizando agora, não tem muitas coisas como dizer. A gente está na auto-sociologia, não é mais não, a gente está na auto-sociologia. Isso, antropologia também. Você vai ver muito isso em antropologia e sociologia, gente. É fantástico. Eu, na faculdade, vi isso. É fantástico. Você tem uma visão totalmente diferente, sabe? Você olha como gente, gente nossa. E você começa a identificar em você parte dessa cultura e você começa a se sentir bem com isso, sabe? O conhecimento leva você a se aproximar das pessoas e nunca se afastar. Que é o caso dos europeus que se afastavam delas, né? Eles achavam que intelectualmente eles eram superiores, mas não é isso que acontece. Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. Mais eu sei que eu tenho que aprender. Então, eu acabo tentando descobrir como é a cultura deles, o que eles pensam, né? Por que esse afastamento aconteceu? Então, a sociologia vai estudar esses fenômenos junto com a antropologia. É muito bom a gente poder ver isso. Então, quando a escravidão ela realmente atinge um ponto aqui no Brasil, referente a comércio referente a trabalho de mão de obra a gente começa a ver que eles são somente como eu posso dizer assim um material uma máquina eu estou comprando uma máquina porque eles não tinham um espaço adequado para viver uma alimentação adequada é um fato dizer que os escravos morriam quando atingiam até a idade de 35 anos por exemplo quando chegavam aos 35 anos devido ao trabalho extremamente forçado pouquíssimas horas de descanso e uma alimentação de baixíssimo valor nutricional eles sofriam doenças terríveis e não tinham como se restabelecer fora os maus tratos as surras, né? e a forma como eles eram armazenados ali nas senzalas que eram aqueles quartinhos úmidos né? se um pegasse uma doença viral passava para todos se um pegasse uma virose passava para todos e assim daí né? então aqui o que você percebe? você percebe que eles oi? diga o que é uma virose? virose? se eu tivesse covid passava para todos sabe é todo tipo de doença viral né? por exemplo na praia quando a gente vai à praia quando tem período de férias né? agora eu não sei quando é que eu vou na praia tão cedo mas quando a gente vai na praia período de férias está cheio de gente é muito comum você ter algum tipo de doença que é chamada de virose a gente tem muita febre a gente tem diarreia e isso vai passando né? de um por um são doenças que vão passando para todos né? talvez pela questão ali da falta de higiene né? eu vou falar mais de falta de higiene daqui a pouquinho na próxima página né? então aqui nessa imagem que você está vendo né? a gente está vendo que esse comércio que era referente aí aos africanos também acontecia por meio de escambo né? que é a troca de produtos então os portugueses iam lá trocava produtos às vezes com os chefes tribais né? que entregavam essas pessoas como escravas ou seja o meu próprio chefe tribal me entregava como escravo e aí ele recebia tecido é cachaça recebia açúcar fumo recebia vinho algumas armas de fogo é pólvora né? que colocava nas armas de fogo espada às vezes faca arco e flecha que é uma coisa que eles usavam muito por ser tribais né? então tipo não era uma caça na savana africana né? vou lá vou caçar o africano não tinha um cara que me vendia né? eu era meramente uma moeda de troca basicamente isso então aqui nessa imagem era tipo é meu chefe meu líder tá tá me vendendo pra trocar por coisas materiais é tipo isso e assim não é uma pessoa qualquer né? que tá envolvida nisso era o chefe tribal era o cara que era responsável por proteger a minha minha família entende? então você vê que a cultura eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender mas chega um momento que você fica com uma interrogação enorme na sua cabeça poxa não somos da mesma raça não deveríamos nos proteger a ambos o que que tá acontecendo no Brasil né? então chega uma hora que você começa a perceber que realmente o africano ele era capturado de uma maneira facilmente capturado justamente por conta dessa facilidade aí com o chefe tribal e automaticamente é vendido como se fosse um gado né? eu posso colocar assim tá? gado até gado a gente vai ter um pouco mais de tempo como se fosse traído como se alguém da mesma raça de você fizesse isso com você você se sentia tipo traído exatamente e o pior de tudo é que quando esses escravizados eles ficavam aguardando a chegada aí dos seus novos donos vamos dizer assim né? eles não sabiam o que seria o futuro eles não sabiam pra onde que eles iam quando que eles voltariam a ver suas famílias e se voltariam a ver então um um instinto assim de desespero algo tomava conta deles né? e a gente chama isso de banzo né? banzo era um sentimento de desespero que tomava conta do coração dos africanos escravizados que muitos deles em protesto tiravam a sua própria vida a fim de não se renderem aos domínios de uma outra pessoa né? uma pessoa que era livre gente ele era livre ele nunca foi escravo ele era livre ele se torna escravo né? eram maneiras fortes de protestar então é o valor que tá com fome? vai lá comer tem banana tem fruta na geladeira é vou comer isso arrocha manda ver o valor que os escravizados não cinco não peraí também ó vai produção vai com a água não come tudo não eu comi a dez misericórdia o valor que os escravizados eles eram vendidos né? variava ao longo do tempo então tipo a gente sabe que ali por volta de mil quatrocentos e cinquenta mais ou menos né? quando uma pessoa vendia de vinte e cinco até trinta escravos né? ele valia um cavalo olha isso um cavalo já idoso vinte e cinco a trinta pessoas escravas era o preço de um cavalo velho você tá vendo isso? né? um cachorro de caça um cachorro de caça no Congo valia vinte e dois escravos olha isso a pessoa se sente humilhada né? ou vê que até um cavalo é melhor do que ele você já pensou? então Portugal acaba recebendo ali os primeiros escravos né? oi? pega o cavalo é Portugal começa a receber os primeiros os primeiros escravos africanos a partir do ano de mil quatrocentos e quarenta e três e eles trabalhavam em várias funções ali no centro urbano mas principalmente na zona rural né? trabalhando ali na cultura de alimentos né? meu Deus claro que a mão de obra africana foi importantíssima pra estrutura do reino mas aqui na América não foi diferente né? as colônias europeias aqui na América quando eu falo quando eu falo colônia europeia eu tô falando da colonização dos europeus tira o celular do ventilador pode desligar o microfone dá certo quando você quiser falar você liga de novo oi tia tá bom? então o negócio pode não acabou a escravidão pronto mas tem lugar do mundo aqui aqui no Brasil na Amazônia que ainda não acabou a escravidão ah é vou fazer aqui uma crítica social não, não vou não vou ficar calada vou ficar calada hoje 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 o escravo chama-se professor não tô brincando deixa eu trabalhar meu amor vai comer por favor diga vai comer tá bom daqui a pouco a gente conversa sobre isso tá bom? é que eu tô aqui no assunto que se eu fugir eu me perco tá bom? daqui a pouco eu termino e a gente ajuda a falar sobre o assunto viu? então gente eu tava falando sobre o preço dos escravos não é isso? ok bom é a escravidão a escravidão negra a escravidão do povo africano ela não aconteceu somente lá no continente europeu mas ela veio pra cá pra América e não foram somente os portugueses né mas também os espanhóis que colonizaram os outros países aqui da América e esse tipo de escravidão era feito com o objetivo de arrendar mão de obra a gente sabe disso então o comércio de escravos ele se tornou algo muito lucrativo por quê? porque você tendo muitos escravos você poderia juntar muito dinheiro então por exemplo eu tenho eu quero eu quero trocar 22 pessoas por um cachorro poxa vida eu vou vender depois esses escravos aí pra uma nota preta lá no continente né então valia muito a pena então o Brasil ele começa a ser um grande é mercador de escravos talvez um dos maiores né que já existiu em toda a história da humanidade a partir do ano de 1550 ali mais ou menos os portugueses trouxeram os primeiros africanos aqui pro Brasil né e aí como aumentou a produção da cana-de-açúcar e a descoberta do ouro tava ali naquele momento né alto ali em Minas Gerais então veio a fome com a vontade de comer né botaram os escravos pra trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e nas explorações aí do ouro e aí os comerciantes portugueses eles iam eles iam aonde eles iam na região de Guiné né ali também Cabo Verde iam ali na região da Nigéria mas principalmente na região da Angola só um minutinho deixa eu só conectar aqui minha tomada porque tá acabando a bateria do notebook peraí deixa eu ver se ligou ligou? faça o pin faça o pin obrigado conectou então a gente chama claro por conta da história a gente vai chamar o comércio de pessoas escravizadas na África de tráfico negreiro e aí esse tráfico negreiro começa aqui ó nesse navio grande que a gente vai chamar de calunga eu acho que é assim que chama né essa aqui é uma estrutura do barco negreiro tá que era trazida aqui os negros tá vou dizer assim é a gente sabe que a distância entre África e Brasil é muito grande o trajeto de barco demorava três meses pra ser feito tá isso depende do lugar também de onde saia então imagina as condições dessa navegação será que tinha comida pra três meses pra tanta gente será que tinha acomodações será que tinha banheiro gente não tinha banheiro nessa época sabe como é que eles faziam sabe como é que eles faziam as necessidades eu vou dizer pra vocês como eles faziam quando era o número dois né era um balde pendurado numa corda todo mundo usava aquele balde pra fazer aquilo ali aí você jogava os dejetos no mar e pra limpar o bumbum você molhava né aquela parte desfiada da corda no mar passava no bumbum lavava de novo deixava lá pro próximo e utilizar era assim não tinha papel higiênico naquela época né ah você tá comendo é assim pega pega só na folha de bananeira então eram condições muito precárias de transporte de pessoas né e esses navios hoje tem um outro nome que a gente chama de tumbeiros por que tumbeiros porque na verdade eram as tumbas né as pessoas não tinham nem como respirar elas eram realmente levadas como se fossem mercadorias um navio como esse por exemplo vamos dizer aqui que um navio como esse talvez calbesse aí sei lá cem pessoas né eles abarrofavam com quatrocentas pessoas dentro do barco e muitas delas a grande maioria morria no meio do caminho né de doença ou então se suicidavam ou de brigas de várias coisas os corpos eram jogados né no mar então o século 15 do século 15 até o 19 a gente pode dizer que aconteceu aí essa essa escravidão e esses tumbeiros eram como se fossem os navios de carga né que traziam aí os negros para o continente americano então esses navios eles eram utilizados para transporte dos africanos eles eram enormes eles eram muito grandes e tinha que ter espaço para trazer também as mercadorias para você ter noção as mercadorias que eu falei para vocês que ficavam armazenadas lá nas feitorias né que era a cana-de-açúcar o vinho né a pimenta malagueta aquelas coisas que eu falei para vocês agora há pouco elas eram melhores acomodadas elas tinham os melhores espaços do navio para colocar as coisas e as pessoas eram jogadas de qualquer jeito né então esses porões onde eram colocados aí os negros eles tinham três níveis né o porão que ficava ali o armazenamento de água e comida né era também protegido a parte do navio que era armazenada as mercadorias também era protegido os porões que não tinham nem janela nem ventilação e que era totalmente inseguro né eram o que era destinado para os escravos certo então essas condições de transporte sem dúvida nenhuma eram desumanas centenas e centenas de pessoas amontoadas de uma forma nem poder se mexer né nem para esticar suas pernas nem para se levantar era desse jeito imagina três meses desse jeito três meses imagina tem época de coronavírus todo mundo do bar que ia pois é as condições até o bar as condições de vidas eram tão angustiantes mas eram tão angustiantes com pouca alimentação que dá vergonha que você via aquela aglomeração de gente num ambiente sem janela imagina o cheiro imagina o cheiro as pessoas não podiam tomar banho né então o mal cheiro era constante o mal estar era de dia e de noite pior do que do que e muitas pessoas não resistiam e elas acabavam morrendo né quando elas não se suicidavam tá porque realmente é uma uma luta muito grande compreender isso aqui é pra gente encerrar o nosso conteúdo de hoje eu vou só mostrar pra vocês aqui essa essa imagem aqui ó né essa aqui é uma pintura que mostra aí uma pessoa aqui de pele negra né que é conhecida como sanguipie eu acho que é isso o nome dele né o nome mais comum a gente chama é o sinquê né que ele nasceu em 1814 e ele nasceu em Serra Leoa né ele era agricultor de arroz ele era casado ele tinha três filhos quando ele foi capturado né e levado pelos traficantes de escravos africanos pensa como ficou essa família ele tinha vida dele ele trabalhava ele era um agricultor ele tava conduzindo pra família dele né e aí ele foi levado como escravo se separou da família dele né então aqui mesmo em condições bem desfavoráveis a gente vê que alguns negros tentam se rebelar tentam lutar pela sua liberdade né e na maior parte das vezes as tentativas eram fracassadas por quê? porque eles não tinham armas de fogo pra se defender né então eles podiam promover motins ou rebeliões mas na maioria das vezes eles eram fuzilados e a mais conhecida rebelião que a conheceu no período do tráfico negreiro né foi no veleiro espanhol chamado Lamistar isso é muito conhecido tem filmes que retratam essa história isso foi no ano de 1839 onde os africanos que tinham sido capturados ali naquela região eles na região de Serra Leoa que a gente tá falando né eles foram levados aí em direção a Cuba né a intenção era essa levar eles pra Cuba onde eles seriam vendidos né mas aí esse homem que vocês estão vendo aí nessa imagem né que é chamado de Sinque né ele liderou né esse motim de 52 africanos né e ele acabou tomando o controle do navio e eles também mataram a tribulação a tribulação na tripulação né eles pouparam só dois navegadores né que foram orientados a voltar pra África né só que que aconteceu os marinheiros levaram o navio é pra costa dos Estados Unidos né em vez de ir pra África eles enganaram eles né como os negros não tinham conhecimento de de navegação e eles tinham matado todas as pessoas que eram tripulantes ali no navio eles meio que tornaram refém esses dois navegadores e exigiram que levassem eles de volta pra África né então tinha um barco com 52 africanos e dois navegadores né europeus em vez deles irem pra África pra África eles foram para os Estados Unidos né dizendo que estavam voltando pra África né e lá a marinha norte-americana apreendeu todo mundo né então é por conta de várias situações aí né é lá na América do Norte é depois foram feitos ali vários acordos né internacionais e os primeiros países onde foi proibido a comercialização de negros nascidos na África né foi ali na na região norte-americana tá pra vocês verem como que a situação era desesperadora né então a corte norte-americana tomou a decisão de enviá-los novamente pra África né e aí isso aconteceu em 1840 né e aí eles foram devolvidos ali para o seu território então é foi um ano de muita luta pra esses caras aqui né pra esses 52 africanos que lutaram pelas suas vidas e conseguiram se salvar de alguma maneira né são histórias que você precisa conhecer pra você contextualizar a situação geral tá bom o que a gente vai fazer agora é algumas atividades tá não sei se a gente vai fazer todas por conta do tempo mas nós vamos tentar fazer algumas atividades pra gente adiantar aqui o que a gente não conseguiu fazer hoje a gente faz na próxima aula tá bom pode falar pode falar tem uma mini série que eu vi que era contando a história sobre Nelson Mandela sim a gente vai estudar Nelson Mandela no ano que vem é uma das figuras públicas que eu tenho a maior admiração sabe quando eu estudo Nelson Mandela ah eu me empolgo o oitavo ano tá estudando o continente africano agora e a gente vai falar sobre a luta de Nelson Mandela cara que homem que homem vocês precisam conhecer a história dele mas a gente vai falar disso só o ano que vem tá então fiquem atentos agora na nossa atividade a gente vai começar a fazer a página 33 que nós não fizemos na aula passada porque não teve que não tivemos tempo nós vamos fazer agora tá bom Música Música Música